Sou o Gabriel Rocha Alves, árbitro de Jiu-Jitsu. Vou falar um pouquinho pra vocês hoje das regras da nossa modalidade, em específico das regras do BJJ Stars. Então vamos falar um pouquinho das regras e pontuações, começando com a queda. Toda queda vale dois pontos. Ah, joelhinho na barriga, dois pontos. Raspagem. Dois pontos. Passagem de guarda, três pontos. Montada e pegada pelas costas, quatro pontos. As posições aí supremas do Jiu-Jitsu. Nós também temos vantagens e punições, faltas, que acontecem no evento. Regras específicas do BJJ Stars. Questão de empate. Quando os dois atletas acabam com a mesma pontuação no placar, mas o último atleta que fez a pontuação positiva, será declarado vencedor. Em caso de empate, que sejam por punições, ao mesmo tempo para os dois atletas, os árbitros irão decidir. E empate. Quando não há nenhuma pontuação no placar, os árbitros decidem novamente. Questão agora da falta de combatividade e double pull. No BJJ Stars, serão dez segundos. Então, os dois atletas chamaram na double pull. São dez segundos para decidir quem é o passador e quem é o guardeiro, ou para se desvencilhar daquela situação. Situação de falta de combatividade. Ali a luta está parada. São dez segundos para o atleta receber a primeira punição. E as punições vão acontecer de forma diferente do que vocês estão acostumados. A primeira punição será verbal. Ela não vai entrar no placar. A partir da segunda punição, é punição direto com vantagem. Depois, punição direto com dois pontos. E na quarta punição, o atleta será desclassificado da luta. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Eu e todo o corpo de arbitragem agradecemos. Eu, Gabriel Rocha, coordenador. André Bastos, Alan Moraes e Renato Panda. São os outros três árbitros que compõem esse grupo de arbitragem do BJJ Stars. E a importância do trabalho do árbitro é essa. Nós queremos ser o menos visível possível. Quem dá o show ali é o atleta. A gente só está ali para conduzir. E a importância do trabalho 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 do